Pra quem tu torce pra Brasil e Portugal Entre o confronto Eu sou Brasil, irmão, torço pro Brasil Inclusive eu já Quase apanhei do meu pai num Num Vasco e Portugal sub-20, mano Que o Oscar fez 3 gols Lembra desse jogo? Foi 3x2, o Nelson Oliveira fez gol Não sei se vocês são nessa época aí, tá ligado? Lembra desse jogo? Eu vi esse jogo aí, foi 3x2 Brasil foi campeão mundial Aí eu tava vendo o jogo junto com meu pai Na band, eu acho Falei Vasco, Brasil e Portugal, desculpa Tava vendo o jogo com meu pai E aí, acho que o Brasil saia atrás E vira o jogo, eu comecei a zoar pra caralho Meu pai, tipo, de perder a linha Final do Mundial sub-20, 2011, 10 anos atrás Eu tinha 17 anos, como é que pode, né? 17? Eu tinha 16 anos, eu era um merda Era um merda, época de merda Brasil 3, Portugal 2 E aí Comecei a sacanear Sacanear, sacanear pra caralho meu pai Tipo, eu achava atiração de onda isso Sabe quanto é, moleque? Fica espizinhando Pô, coisa de debilóide E aí Essa aí, essa eu pode falar Não tem problema não Dá banho E aí Eu dei uma perdição de linha, tipo assim Tu torce pra Portugal, cara Pô, que seleçãozinha de merda Nunca ganhou nada Tu nunca vai ver nada Nunca vai ver nenhum título Pô, seleção de merda Pô, moleque, assim, mano Falando assim, ó Ele ficou puto pra caralho Simplesmente levantou E veio me descer a porrada, pô E aí Só que, tipo assim Eu já torcia pra Portugal Eu gostava de Portugal Só que, pô, naquele dia ali Eu tava simplesmente querendo Tocar os aralhos, pô Não sei porquê Minha mãe teve que se separar, mané Porque meu pai queria me pegar na porrada, pô Ó, Brasil com Gabriel Danilo, da seleção, hoje Bruno Vini Juan Da Roma Bruno Vini de São Paulo E Gabriel Silva E entrou o Alan, que era do Vasco Fernando Casemiro Oscar Coutinho Henrique E William José Negueba entrou Portugal com Mika Cédric Roderick Nuno Reis E Mário Rui Pelé, simplesmente Saná Danilo Danilo Pereira E Sérgio Oliveira Nelson Oliveira E Alex Caetano entrou Portugal Caetano não Apoio